O que é o Bruno Covello? Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, falar com o pessoal do mundo acadêmico, enfim, acho que é uma iniciativa louvável da universidade. Bom, a fotografia estava na minha vida desde sempre, meu pai é fotógrafo, fot jornalista também, meu avô era fotógrafo amador, então eu sempre convivi com a fotografia em casa, era às vezes o modelo para algumas fotos do meu pai, enfim, para algumas coisas que ele tinha que fazer de trabalho. Então eu sempre acabava convivendo com a fotografia em casa, mas mesmo assim não era nada que eu tinha certeza que eu trabalharia com isso profissionalmente, né? E eu fiz jornalismo porque eu tinha, digamos que era algo que me trazia coisas boas, era o que eu gostava de fazer, mas eu não sabia se eu ia trabalhar com fotografia diretamente. Daí quando eu comecei a fazer estágio, o primeiro estágio com um ano de universidade na prefeitura de Curitiba, eu vi ali que, cara, fotografia era o que eu queria fazer mesmo, de estar na rua sempre, porque às vezes o repórter fica mais, faz as coisas só com a internet, com o telefone e tal, entrevista por telefone e o fotógrafo tem que fazer, tem que estar no lugar para fazer a foto. Então isso foi uma das coisas que me fizeram escolher pela fotografia. E como você vê a relação do jornalismo com a fotografia? Cara, é uma relação, elas andam completamente juntos, né? A fotografia tem o poder de apresentar situações com uma clareza, uma nitidez que só ela, que nem o texto não vai conseguir às vezes explicitar uma situação que apenas a fotografia pode mostrar, né? Você ter um flagra de algum excesso policial em alguma situação ou um flagra de venda de drogas com uma imagem, seja de vídeo ou de foto, ela é determinante para o jornalismo. Você pega agora os protestos, eu estou acompanhando de longe os protestos lá dos estudantes em São Paulo. Acabei de ver uma foto de um policial dando um soco na cara de um adolescente de 14 anos. Quer coisa mais forte que isso para mostrar a repressão policial? Você não precisa de mais nada, não precisa escrever nada. Tudo que você escrever não vai falar o que uma foto pode mostrar. E falando da repressão policial, já que você tocou no assunto de São Paulo, você ganhou um prêmio um tempo atrás com uma foto que você tirou nas manifestações do dia 29 de março, que é um episódio marcante da história do Estado, acho que do país como um todo. E eu queria que você dissesse como foi o processo de produção fotográfica num meio tão violento que você estava ali. Então, eu tive a oportunidade de fazer a cobertura tanto em fevereiro, quando tiveram os primeiros protestos, que os professores conseguiram impedir a aprovação do pacotaço, né? Que o governo Beto queria fazer na Assembleia, como no dia 29. Cara, é um processo muito de trabalho, assim, ele é muito intenso, né? Você tem que, você vive aquilo intensamente, você se expõe demais, você se coloca em risco sem querer, você está no meio do, quando você quer, você quer estar lá no meio, você quer estar lá no olho do furacão mesmo, assim. Eu lembro que no dia 29, eu tinha a percepção, assim, eu fui analisar isso depois, foi algo intuitivo, mas tem muita gente que estava com o teleobjetivo, fotografando de longe, gente que estava do lado dos policiais, pegando os professores, né? E eu intuitivamente, depois de fazer uma análise do meu trabalho, eu percebi que eu realmente queria mostrar o lado do oprimido, o lado dos professores, quem estava levando bomba, mas ninguém imaginava que ia ter aquela proporção. A gente sabia que ia ter um conflito porque tinha muito policial, a gente sabia que eles iam querer aprovar e que os professores não iam aceitar aquilo de uma maneira, assim, sem nenhum protesto, né? Mas, assim, começaram os protestos dos professores e aquilo se tornou um campo de guerra, assim. Então, assim, tudo que você planeja, você esquece, porque ali, você tentando se salvar, mas querendo ir para o lado da bomba. Então, é uma coisa meio maluca, assim. Tive colegas, amigos super profissionais que tomaram, tiveram uma sorte pior que a minha, uma bomba que explodiu no peito de um amigo meu, o Henry Millet, outro fotógrafo que eu trabalhava comigo na Gazeta, que eu admiro muito. Então, assim, o risco a gente correu e acho que a gente foi muito leviando. Tanto as empresas que nos, digamos, que nos suportavam, no caso da Gazeta ou do grupo de RPCOM, enfim, não tinha, a gente não estava com capacete, com colete, então, assim, acho que isso a gente pecou, foi, assim, o saldo foi positivo, se você for olhar para o risco que a gente correu, assim. E você está com um projeto, o IT Aqui, que foi um ensaio que também te rendeu um prêmio, né? É, então, é um trabalho, cara, que começou a partir do ano passado, assim, no meio do ano passado, a partir de uma pauta que eu fiz na Gazeta. Eu já vinha andando ali pelo centro e via muitos haitianos e tinha a curiosidade de querer conversar com eles, entender um pouco como é que era essa chegada deles aqui, esse início deles aqui no Brasil, especificamente em Curitiba. E daí eu fui convidado pelo meu amigo repórter Felipe Aníbal a fazer uma pauta e a gente foi entrevistar dois casos de haitianos vítimas de racismo no trabalho, além de xenofobia, enfim, diversas situações bem tristes, assim. Lamentáveis. E naquele dia que a gente estava ouvindo os relatos dos dois, relatos de muita dor, muita angústia, muito medo, aquilo me fez pensar sobre esse tema, como tentar fazer algo mais, assim, que é além do que eu fazia no jornal. Tentar ir atrás de outras histórias e pensar que não pode ser só isso, a vida dos caras aqui, entendeu? Não pode ser só... O jornal, ele acaba direcionando a sua energia, catalisando sempre no problema, né? Mostrar o problema. O desemprego dos haitianos, casos de preconceito. E eu queria tentar, como projeto, sair um pouco do mundo do jornalismo apenas e pegar uma coisa mais documental, de acompanhar e tal. E ao longo desses um ano e meio eu estou produzindo esse trabalho. E eu escrevi, daí, no início do ano, no prêmio da Fundação Conrado Wessel, que é um prêmio dos mais importantes de fotografia de arte, assim, conceitual. E eu até estranhei o meu ficar entre os finalistas, porque as minhas fotos são muito mais de jornalismo... Esse mês, agora em dezembro, vou fotografar dois casamentos de haitianos. Estou me inserindo no meio deles, assim, tentando contextualizar esses primeiros anos deles aqui no Brasil, com o recomeço de vida deles aqui. E qual foi o impacto desse projeto, assim, impactou a vida pessoal, assim, como pessoa? Cara, eu falei sobre isso até recentemente no projeto ficou... Teve uma projeção de trabalho no MON, na Semana da Consciência Negra. E, cara, eu falei sobre isso, assim, cara. Esse projeto, pra mim, é um divisor de águas como pessoa, mais até do que como um profissional da fotografia, assim, é de você perceber, se perceber como pessoa no mundo, assim, e de como você pode se relacionar com as pessoas e de se interessar pelo outro, sabe? E não é uma questão de ter compaixão, de ter pena, não é nada disso e ninguém quer isso, eles não querem isso. É a questão de você se relacionar com as pessoas, conhecer, se interessar pela história, ir atrás, conversar, ver como aquilo pode trazer coisas boas e como você pode, com um gesto pequeno, dar coisas boas para os outros, sabe? É mais uma questão muito pessoal, assim, que me mudou, assim, e eu tô com a esperança, assim, só pra completar, de ano que vem ir pro Haiti. Eu quero fazer uma segunda etapa do projeto, que eu quero contar histórias aqui de separação, assim, de famílias, porque eles vêm pra cá e fica, às vezes vem o marido e fica a esposa lá, ou ficam os pais lá. E isso é uma coisa muito forte nesse, pra eles, assim, pra qualquer um, né? Só que a gente não vive isso. Até no, não sei se eu tô me alongando, mas só pra completar, assim, no dia do museu eu levei um amigo meu aitiano pra falar comigo. E eu queria que ele contasse o relato da vida dele aqui, enfim, eu queria o lado direto deles, mais do que eu falar sobre algo, eles falando sobre o que eles vivem, né? E daí quando ele viu minha mãe, tava lá, minha esposa, meu pai, meu irmão, viu minha família, ele começou a chorar antes de tudo. Então, assim, às vezes a gente tem que tentar se colocar um pouco no lugar do outro pra, antes de criticar qualquer coisa, entendeu? E nesse momento, naquele momento só me deu mais força de querer continuar pro projeto, de perceber a importância que ele tem, né? Como uma discussão social, assim, desse momento que a gente vive de migração, tanto aqui no Brasil como no mundo. Bacana. E falando nessa parte de pessoa, fotógrafo, como que você estabelece uma relação com o personagem que você vai fotografar com a pessoa? Cara, primeiramente eu tento respeitar, tento não, eu respeito a pessoa. Sim. Procuro conversar com ela. Às vezes, como fotógrafo, a gente tem que fazer a foto pra depois falar com a pessoa. Muitas vezes. Que você quer pegar um momento que você viu uma situação, enfim, depende muito da situação. Se é uma festa, um evento, você não vai pedir pra fazer a foto da pessoa, você faz a foto, depois você conversa com ela. Eu já tive situações que ficaram chateados comigo por eu ter feito uma foto, mas eu tento mostrar que o que eu tô fazendo é com o maior respeito àquela pessoa. Eu não quero tirar a dignidade dela. Na verdade, eu quero realçar isso, sabe? Isso é uma discussão importante no fotojornalismo, porque às vezes a gente rouba uma foto, faz uma coisa, que você tá apresentando uma situação que ela é real, mas ela não é nada respeitosa e digna pra aquela pessoa que tá aparecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse processo. É um trabalho que a gente tem que ter muito respeito, tanto com a pessoa que a gente tá fotografando, mas com a nossa profissão que a gente escolheu. É uma coisa bem... É uma linha bem tênue, assim, mas tem que ter um cuidado muito grande. E até que ponto você acha que deve chegar o envolvimento do fotógrafo com a situação e com o personagem que ele tá fotografando? É uma boa pergunta, cara. Porque às vezes é difícil separar o pessoal, né? Cara, eu falando dos dois temas que a gente tratou aqui, da... Da manifestação e dos aitianos. E dos aitianos. Cara, eu me envolvi. Assim, não era uma coisa que eu tava levantando uma bandeira, não tava... Mas assim, obviamente, eu tava lá fotografando, eu escolhi ficar atrás, junto com os professores tomando bomba. Foi uma escolha minha de querer mostrar esse lado. Até porque no jornal nós estávamos em cinco ou quatro trabalhando, então as linguagens seriam diferentes que traduziriam um trabalho completo, no final das contas. Ainda que o jornal, entre aspas, aqui, usou muito pouco o trabalho da gente. O nosso trabalho apareceu muito mais em redes sociais do que provavelmente pela mídia do jornal, né? Mas assim, eu acabei naturalmente escolhendo. Eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como, às vezes, um posicionamento que falta no jornalismo hoje. A gente, às vezes, quer... Se julga imparcial e nunca é. Nenhum meio de comunicação é imparcial, sabe? Quando você trabalha com um grande meio de comunicação, ele acaba tendo que lidar, de certas maneiras, com, por exemplo, com o governo do estado, entendeu? Que, às vezes, ajuda de alguma... Ajuda não, mas tem o dinheiro de mídia. Enfim, é um processo que é bem complexo, até coisa complicada de ficar falando sobre, mas que é subentendido na maneira que você usa uma foto no jornal, ou um título que você usa. Então, pregar a imparcialidade é bonito, mas não é a realidade, entendeu? Então, esse envolvimento, ele existe. No caso dos haitianos, eu me envolvi... E como ele é um projeto menos jornalístico e mais documental, eu não vejo nenhum problema. Eu tô contando uma história. Eu tenho a minha forma de contar essa história. Então, eu tô tentando direcionar pra esse sentido. Bacana. E você tocou das redes sociais, ter divulgado muita foto pelas redes sociais. Você acha que ela é um canal bom para quem quer fotografar hoje em dia, para divulgar o próprio material? É espetacular, né? É a maneira mais direta de você ter um alcance, às vezes muito mais do que uma mídia tradicional, um pré-media impresso que hoje tá, enfim, tá degringolando, tá acabando, né? A gente vê que o futuro, no futuro não vai existir. É uma pena, porque é importante, era importante conseguir manter a mídia impressa. Mas, cara, eu falo outro exemplo. Nas manifestações de 2013, de junho, não sei se você vai lembrar uma foto que é de uma máscara, com a federal no fundo. Sim. Eu fiz essa foto, cara. Eu fiz essa foto, o jornal não usou. O jornal usou uma foto, só nas redes sociais do jornal não usou nada. No dia seguinte, cara, eu peguei... Todo mundo tava postando que tava nas coberturas, meus colegas. Eu peguei e postei as fotos. Cara, essa foto teve uma... Tipo, gerou um alcance absurdo. Claro, talvez o jornal possa ter ficado chateado comigo, mas, sei lá, uma semana depois eles usaram a foto gigante. Ou seja, ela teve um simbolismo pra quem tava naquele... Principalmente no dia 17. Depois as manifestações perderam total força e foco, mas naquele dia 17 ela fez muito sentido pra todo mundo que tava na rua, inclusive pra mim, sabe? Então, eu vejo as redes sociais hoje como um canal... É o melhor canal pra quem tá começando pra apresentar o seu trabalho como fotógrafo. Você tem que ter cuidado, acho que não pode ficar abusando, botando muita foto. Tem que ter esse cuidado porque cansa também quem tá vendo. Então, você tem que aprender a usar da melhor maneira, sabe? Mas ela é o melhor canal que tem. E pra finalizar, Bruno, eu queria saber qual que é o principal objetivo que você tenta passar com as suas fotos. Se é um lado mais pessoal de pessoa, você tenta mostrar a pessoa, a situação... Cara, eu tento humanizar a situação, eu acho. Sim, eu gosto de pessoas. Eu descobri ao longo da minha carreira... Carreira? Sim. Ao longo dos anos como fotógrafo, que eu gosto de fotografar gente. Eu trabalhei nove anos com assessoria fotografando político. Era legal, ganhava um bom salário e tal. Era massa. Foi profissionalmente um crescimento absurdo. Mas eu, depois que eu entrei no jornal e comecei a fotografar, me relacionar com as pessoas de uma maneira um pouco mais sincera comigo mesmo, eu acho que eu percebi que é ali que eu gosto de trabalhar. Então, tudo que eu faço, eu tento direcionar de maneira não pensada, é natural, entendeu? Pra esse lado mais humano, humanizar as questões. Beleza, então, Bruno, muito obrigado por ter vindo, pela entrevista, foi muito bacana a conversa. Valeu. E vocês fiquem ligados que até às nove da noite a gente continua aqui no stand da Positivo, no Shopping Paladium, com mais entrevistas e muito mais pessoas. Fiquem ligados.